Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e no vídeo de hoje vamos falar sobre por que é tão difícil se aceitar, por que eu não consigo me aceitar, por que essa dificuldade toda vem comigo Bom dia, boa tarde, baratos de laranja, que vai vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem, bem dramática, bem atriz, bem garota Olha só, muita gente me pergunta, Xanda, é muito difícil para mim eu aceitar por que eu não consigo me olhar no espelho e achar que eu sou bonita por que eu não consigo olhar para outras pessoas e achar outras pessoas bonitas por que eu não consigo usar a roupa que eu tenho e eu quero botar uma barriga de fora e eu não consigo ainda por que eu não consigo transar com a pessoa que eu quero porque eu tenho vergonha do meu corpo Cara, são muitas perguntas, muitas perguntas A gente sempre vai ter algum motivo, alguma situação, algum lugar, alguma coisa que você ainda se sinta desconfortável, um pouco desconfortável com o seu corpo ou com quem você é E vou te falar, essa é basicamente a resposta do vídeo Aquela, né? Aquela que faz o vídeo, termina o vídeo no primeiro minuto, não precisa ver mais nada Não é isso, é porque, por exemplo, estou pensando em mim, tá? Eu cheguei num lugar que eu amo meu corpo Mas não é um amor, não romantizem o amor próprio, não romantizem Não é um amor em que eu fico todo dia de manhã me olhando no espelho e falando Você é linda, maravilhosa, fico me beijando E que eu não tenho dias ruins Eu me amo e eu me aceito num grau em que eu não penso mais sobre isso Em que eu comecei a pensar em coisas que eu não pensava Como, eu falei no último vídeo, exercícios físicos Eu comecei a me exercitar pela primeira vez amando o meu corpo Amando quem eu sou Amando o corpo que eu já tenho E eu quero manter esse corpo saudável Forte, guerreiro Sabe? Quero conseguir correr Enfim, quero conseguir subir escada Que nem uma gazela sauditante Yes! Entendeu? Mas não é porque eu quero ter a barriga trincada A cintura fininha Bundão Bunda na nuca Nada disso Então eu cheguei num lugar em que eu não fico mais pensando no meu corpo Mas, por exemplo, foi o que eu falei nesse último vídeo Se eu fosse numa academia com a barriga de fora Do jeito que eu me visto Eu não sei se eu me sentiria bem Eu não sei se eu me sentiria bem Me colocando num ambiente Onde todo mundo não aceita meu corpo Não gosta do meu corpo E acha que meu corpo é errado e estranho Então, grande parte de você se amar Se não a maior delas É você respeitar o seu limite Respeitar até onde você pode ir Calma aí Eu sei que eu me sinto mal na situação tal Então será que eu vou ou não vou? Aí você tem que pensar que essa pergunta Tem dois leques que abre Eu tô deixando de ir porque eu realmente me sinto mal Ou eu tô deixando de ir porque eu tenho vergonha do meu corpo E eu não me sinto bem Tudo bem, mas isso é a mesma coisa Não é Uma coisa é se você tem vergonha do seu corpo E você acha que você não é capaz Outra coisa é se aquele ambiente é um ambiente tóxico Se o ambiente for um ambiente tóxico Você tem que repensar esses ambientes que você frequenta E pensar Pô, se eu tô pensando em não ir pro ambiente Que, sei lá, meus amigos vão E é um ambiente que é tóxico pra mim Pode ser que realmente não seja bom eu ir Então eu tenho que rever os lugares que eu tô indo E não o meu corpo Não é o seu corpo que tem que mudar É os lugares que você vai que tem que mudar Ah, um grupo de amigos me chamou pra ir pra piscina Você ama esse grupo de amigos Essas pessoas são pessoas desconstruídas E que você conversa sobre tudo Só que você se sente mal com o seu corpo De biquíni Ou de maiô na frente de certas pessoas Tem um crushzinho lá e tal Aí já é diferente É um ambiente Que é um pouco opressor pra você Porque é praia, piscina Então é uma coisa nova Você ama as pessoas que você tá E você confia nelas Então, quando é essa situação Você ama e confia as pessoas que você tá Você tem que amar e confiar o suficiente Para ser livre diante delas Pra você se abrir diante delas E mostrar o seu corpo Mostrar quem você é Tá ali livre Você tem que experimentar Muita gente fala que é difícil se aceitar Porque não consegue estar em certos ambientes Em certos lugares Não consegue ir num casamento e tal Eu falo com muita gente Nossa, eu cuspi pra todo lado Eu falo com muita gente na DM do Instagram Às vezes eu não respondo todo mundo Não dá Mas muita gente me manda Fala assim Xanda, eu tenho esse vestido tal Eu não consigo ir num casamento tal Não sei o que Da minha amiga Eu falo, bota o vestido Manda uma foto A pessoa manda a foto Falei, vai no casamento Você consegue Lá, 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 lá A pessoa vai lá Vai no casamento Manda a foto pra mim Toda feliz Sabe Nossa, era só ir Era só fazer Pois é É só você ir É só você fazer Se você conseguir fazer Esse pequeno discernimento antes Do Eu tô deixando de fazer isso Porque o ambiente que é tóxico As pessoas que são tóxicas Ou eu que estou me sabotando E eu não quero Às vezes é uma junção dos três Aí você não vai mesmo Aí é difícil pra caralho Às vezes você pode ficar até muito ansiosa Mas se o ambiente E as pessoas que são tóxicas Você já sabe que você tem que mudar O ambiente e as pessoas Agora Se você acha que você não é boa o suficiente E que você não é válida pra esse ambiente O problema Não está no seu corpo O problema está na sua mente Em que você tem que entender Que você não precisa mudar Pra começar a viver Essa é a principal coisa Muita gente não consegue começar a viver Porque não tenta Alexandra, mas é muito fácil você falar isso Você tem amigos Você tem isso e aquilo Mas eu fui construindo isso, gente A diferença é que Vocês estão vendo essas coisas Que eu mostro na internet E mesmo assim Vocês não veem quase nada Vem quase nada Você faz ideia das coisas Não veem quase nada Já falei isso aqui várias vezes A gente só mostra as coisas editadas A gente só mostra Tô gravando aqui Uma horinha só Sabe? Stories Um pouquinho de tempo só Foto Tá tudo controlado Vocês estão vendo O que eu quero que vocês vejam Então não façam Não romantizem uma coisa Não achem que se amasse Aceitar E ter amigos Que também se aceitam E se amam É uma maravilha toda Porque são pessoas A gente erra A gente acerta A gente faz merda Sabe? A gente briga Como em qualquer grupo de amizade Qualquer um Ah, mas vocês são desconstruídos É normal Acontece em qualquer lugar Né? Então assim Entenda que você precisa começar a viver Começa, cara Eu quando eu comecei Eu tava sozinha Sabe? Eu só tinha Eu tinha vocês Minhas seguidoras Assim, sabe? Minhas seguidores Minhas seguidores Na época eu não tinha nenhuma amiga Que vivesse próximo Essa ideia do amor próprio Que desconstruísse tudo isso comigo Eu tinha amigas que estavam começando a conhecer O assunto e conversar sobre isso Mas ainda era muito embrionário Porra, eu levei oito meses aqui no YouTube Pra fazer mil inscritos no canal Então assim Eu fiquei oito meses muito sozinha Sozinha Eu falo isso no vídeo Eu tava sozinha Sem ter ninguém pra conversar Eu conversava pela internet com as pessoas Eu conheci o Bernardo nessa época Sabe? Que foi uma coisa que me ajudou muito Tô coçando, gente Que eu tô com alergia no nariz E se você ainda não é inscrito nesse canal Faz favor de se inscrever Deixa seu bom e maravilhoso Like Então assim É difícil, gente É difícil mesmo Não é fácil Não é fácil Esse vídeo não é um vídeo sobre teoria, tá? Se você quer saber por que a gente não consegue se aceitar Na nossa sociedade Tem um vídeo meu na Maratona Body Positive Meu com o Bernardo Boechat Bernardo fala Tá aqui no card pra você ver Esse vídeo é um vídeo Que a gente fala da teoria Pra você pensar na sociedade Entender o nosso sistema patriarcal Machista, opressor E como a sociedade faz com que você Você não se aceite Isso é um ciclo vicioso Você vai ver esse vídeo depois Se você já viu Vai ver de novo, tá? Mas o que eu tô falando aqui É uma vivência É uma experiência minha Eu falo isso muito no meu livro Não é um processo Quer ver? Eu vou caçar o meu livro aqui Ó, meu bom livro, tá? Pare de te odiar Se você não tem esse livro ainda Você compra aqui embaixo No link na Amazon Entrega em dois dias É super rápido Tem uma página aqui Inclusive esse ano vai ter O segundo livro Que vai chamar Corpo Livre, meu amor Eu vou falar muito disso Muito disso Eu tô escrevendo o livro E eu vou falar muito disso, tá? Ó, só pra vocês terem uma ideia Eu vou ler uma parte do livro aqui É a página 96 Ao descobrir que eu me odiava Eu percebi que vivia Em uma sociedade patriarcal E machista Que coloca a mulher Em segundo plano Em todas as esferas sociais O que me fez entender Que as coisas que aconteciam comigo Tinham um motivo Isso eu falo nesse vídeo Que eu tô falando pra vocês Nesse processo de conscientização Questionei cada minúcia da minha vida Tentando entender Se as coisas que eu sentia Gostava e fazia Eram mesmo minhas Ou me foram ensinadas Já que era uma constante Na história desse país A forma como os papéis Eram impostos às mulheres Entendi que eu não tinha culpa De sofrer essas opressões E que eu poderia me libertar delas Mas não sabia Por onde começar Com quem falar Eu estava totalmente perdida Eu quis gritar Fazer alarde Ligar pra alguém Mas quem? Meu cérebro explodia Por que isso? No meu livro Pare de se odiar Porque amar o próprio corpo É um ato revolucionário Eu conto do meu processo De aceitação E que Assim que eu descobri Esse assunto e tudo Eu queria gritar E falar com alguém Mas eu não sabia Com quem fazer Com quem falar E foi assim que eu criei o canal Porque eu queria falar Sobre isso O primeiro vídeo Nem é vídeo disso Mas ele é um começo Sabe? Que eu estou tentando entender O que é ser gordo Estou fazendo piada Estou sendo meio gordofóbica E o que aconteceu comigo Foi o início de processo De desconstrução Lembra Quando eu falei De construção social Que existe uma expectativa A partir do nosso sexo E a partir dela Papéis sociais Não são impostos Definem quem somos Pois é Tudo isso foi construído em nós E esse momento De conscientização É a hora da desconstrução Agora vamos quebrar de vez Todos esses conceitos Só assim conseguiremos Encontrar o caminho Do amor próprio Então assim Tanto que eu falo Tem várias coisas Eu falo Primeira coisa Entenda que a culpa não é sua De você passar por tudo isso Você precisa entender O contexto social Que você está inserido Ou seja Você precisa entender Que você está inserido Numa sociedade patriarcal E machista Onde a mulher Ela é subjugada Ela é menos Ela é objetificada Ela é vista como um objeto O corpo O corpo se torna um produto Ela sofre machismo E opressão De todos os lados De todas as formas Independentemente da decisão Que ela tomar Sobre a vida dela Se ela quer ser Quanto ela quer ser Tudo 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 ela vai sofrer Você tem que entender Que muita coisa Que acontece com você A culpa não é sua Na verdade Nenhuma opressão É culpa sua Se você sofre racismo Se você sofre gordofobia Se você sofre Pressão estética Se você sofre Qualquer tipo de preconceito A culpa não é sua Entenda isso Então num livro Eu vou discorrendo Tem um passo a passo Tem um caminho aqui Pra você se amar Se aceitar Mas é a partir da minha história Então vai depois Ler o meu bom livro Tá bom? Pare de se odiar A venda das melhores livrarias A venda na Amazon Nos sites Eu sempre recomendo a Amazon Porque chega muito rápido E se você não quiser ler Se você quiser ouvir Tem também o Pare de se odiar Audiobook O link tá aqui embaixo também E sou eu que estou lendo o livro Bem calminha Bem simples e bela É a minha voz Que eu tô lendo o livro E ele tá atualizado Né? Porque nele eu já falo Que eu sou sapatão Eu já tirei a parte Que eu falo que eu sou hétero Eu não fico explicando A minha vida hétero Nem sapatão É só uma palavra ou outra Então você entende? Sempre vai ser difícil Como eu falei no início do vídeo Poderia terminar o vídeo Com aquela frase Você sempre vai ter Alguma situação na sua vida Que você vai passar E que talvez você Não se sinta confortável Boa o suficiente Ou que o ambiente Já seja opressor Por si só Você acha que eu me senti confortável No São João da Thay Com aquelas pessoas Apontando pro meu corpo E falando mal de mim E rindo de mim? Não Eu me senti muito mal Mas eu tava lá De cabeça erguida Teve dia que eu chorei Mas eu tava lá Eu tava lá E foi muito difícil Tô falando isso Porque dadas as proporções Das nossas vidas Das coisas que a gente faz Isso pra mim Foi uma coisa muito difícil O ambiente não era opressor Era um ambiente incrível As pessoas nem tanto Né? Eu amo a Thaynara Enfim Claro que não é a Thaynara Que eu tô falando Mas as pessoas que me oprimiram lá E foi uma merda Sabe? Essa situação específica Deixei de curtir o ambiente? Não Consegui aproveitar o máximo Fiz várias fotos Curti Mas tive situações ruins Então você vai entendendo Que você se aceitar, meu amor É você se questionar pra caralho É você perguntar Tudo Por que eu acredito nisso? Por que eu penso nisso? Porque você vai viver situações E vai ser um monte de coisa difícil no começo Porque você tá indo contra a maré De tudo que te ensinaram De tudo que acreditam Então vai ser difícil já Por causa disso Segunda coisa Vai ser difícil Porque tem muita gente Que não pensa assim É muito Pensamento de bolha ainda Sabe? Cada vez mais a gente tá chegando na massa Mas a gente chega na massa De uma forma muito banalizada Muito blogueirinha do amor próprio Aceite suas curvas E tem só uma dobrinha E invisibilizando pessoas gordas E pessoas marginalizadas Então A militância Ela vai muito diluída Eu já tento diluir ao máximo Pra vir pro YouTube Pra tentar ficar palatável Pra que vocês entendam Pra que pessoas Eu tenho muitos seguidores Que são adolescentes Comenta aqui a sua idade Tem muitos seguidores Que são adolescentes E eu preciso que vocês entendam O que eu tô falando Eu não sabia que vocês existiam Até fazer a tudo O meu livro Até viajar com o meu livro E ver vocês na minha frente E falar Meu Deus São muitos adolescentes Muitos adolescentes Eu preciso falar De uma forma que vocês entendam E compreendam E eu acredito que eu tenha conseguido Fazer isso Sabe? Tornar a minha linguagem Mais acessível Que bom que eu tô na televisão Dando entrevista Eu fui pra vários lugares já Da entrevista E eu preciso falar Dessa forma Mais acessível ao público Mas mesmo assim É editado É cortado A gente passo a passo A gente tá Caminhando pra isso Com pessoas aparecendo Representando em vários lugares Mas ainda é Muito novo Ainda é muito embrionário Ainda é um assunto difícil Então é difícil por isso também E é difícil Porque você sempre vai ter Um questionamento novo Ai, agora eu me amo E me aceito Mas eu olhei pra minha papada E agora eu odeio minha papada Pode ser que você odeie sua papada Enquanto você ama o seu corpo Pode ser que você se sinta um lixo Enquanto você ama o seu corpo Enquanto você se ama por inteiro Porque a vida é isso São humores, momentos A gente não é 100% feliz O tempo todo Aliás, a gente não é quase nada 20% feliz o tempo todo E a gente tem vários sentimentos E emoções A gente vive numa sociedade muito louca Além de ser patriarcal e machista A gente precisa entender O nosso contexto Que a gente tá inserida Mas ainda tem todo esse Esse momento político Que piora tudo Então é difícil Eu nunca falei que era fácil Eu nunca falei que era pra apertar um botão E você se ama Opa, eu me aceito agora Quem dera Seria incrível Seria caríssimo esse botão A sociedade não quer que você se aceite A indústria da beleza Da dieta Da moda Não quer que você se aceite E ela não faz nada pra incluir você Cada vez vai fazendo mais Passa a passo Claro que faz Mas tô falando de forma massiva Ainda se vende o corpo perfeito Ainda se vende uma ideia De que você precisa ter um corpo X De uma determinada forma Pra poder começar a sua vida E eu te digo Meu amor Você não precisa Comece a sua vida agora Se tem uma coisa que você só tem É o agora A gente tem essa presunção De que a gente tem tempo E de que a gente vai poder fazer depois Daqui a um ano Eu vou perder 20 quilos E vou emagrecer Ficar sarada E fazer um exercício físico Aí eu vou fazer lipo E não sei o que E depois eu vou poder usar branco No réveillon Começa agora Vive agora Você não tem o tempo que você acha que você tem Você tem o agora Viva com o corpo que você tem agora Mesmo que você queira mudá-lo Mesmo que você ainda não aceite por completo Experimente Viva Tira a bunda da cadeira Levanta e vai Porque ninguém pode fazer por você Porque isso é um processo muito íntimo Muito doloroso Muito difícil Mas eu vou te falar É um caminho sem volta Uma vez que você começa a se amar Se aceitar E se olha e fala assim Querida Que isso É sem volta Você vai ter dia ruim Você vai ter dia bosta Você vai ter dia merda Vai Mas é sem volta Porque você vai entender Como é que você chegou ali Aí você vai ter toda aquela coisa Não, eu consigo chegar ali Eu sei chegar ali Você vai ter recaídas Você vai ter momentos Que você vai pensar em fazer Coisas pra machucar o seu corpo Ou pra se odiar Ou para mudar Enfim De uma forma que não seja positiva Pode ser que você tenha Se você tiver qualquer recaída Não quer dizer Que tá tudo perdido, meu amor É claro que não Recomeça Você vai passar a vida inteira Dentro desse mesmo corpo Você realmente quer passar A vida inteira Odiando esse seu corpo Odiando quem você é Odiando a pessoa que você é Não faça isso Comece a se amar agora Eu tenho 400 vídeos Nesse canal aqui Tem maratona do amor próprio Tem maratona body positive Tem o livro Para de se odiar Tá bom Essa belezura aqui que eu fiz Vai ter livro novo No final do ano Tem muito conteúdo De outros influenciadores Pra você Consumir E entender de uma vez por todas Que você pode Se amar Se aceitar Que é difícil pra caralho sim Nunca falei que é fácil Mas você consegue Meu amor Comenta aqui embaixo Pra mim O que você acha disso tudo Como é que você tá passando Qual é o processo Que você tá vivendo agora No seu processo de aceitação Qual é a parte Desse processo Que você tá vivendo agora Quais são as dificuldades E vamos trocando Tá bom Continua assistindo o Alexandrismo Pra você ir abrindo Cada vez mais a sua mente Desconstruindo mais Se amando mais Um beijo Que é de colega Nesse cima E até o próximo vídeo Tchau Tchau